Oi, oi calais, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo e no vídeo de hoje, gente, eu estou aqui junto com o Jean. Oi, gente! E hoje nós estamos aqui no Marretão, gente. Já vai deixando aí seu like, se você vai ver aqui, gente. E hoje nós vamos fazer o desafio que se a gente for capturado, nós vamos acelerar o vídeo, gente. Tipo, vai acelerando 2x. Enfim, gente, a gente vai acelerar o vídeo aí e vocês vão vendo aí, gente. Enfim, vai deixando o like aí, escrevendo aqui, já vai começar. E bora lá, né? Bora lá. Ai, meu Deus, sou sobrevivente. Eu também. Ok, gente, a Marretão é a Maria Chata. Mulher. Mulher é o nick dela, não tenho culpa. Mulher, como que é o vídeo mesmo, se for pego? Se for capturado. Cápsula, olha a Maria Chata aqui, gente. Mulher. Olha, a Maria Chata não é nada chata, ela sabe capturar sim. Mas, tipo assim, se um de nós for capturado, aí acelera. Sim, tanto faz eu, tanto faz você. Assim, porque não tem como aceleração, né, gente? Porque senão vai dar errado o vídeo, ok? Olha, ela tá aqui, eu vou sair daqui antes que eu... Ui, Maria Chata. Tadinha da Maria. Menina, ela botou coisa de correr. Eita, meu PC travou. Meu Deus, Geron. Tô aqui, hackeando um vídeo com a menina. Ela tá tentando me pegar, mas eu tô pulando. Eu vou fugir, gente. A Maria Chata é muito chata. Mulher, coitada. Abixinha. Não vai dar tempo, ó. Eu vou levantar, ó. Eu levantei. Não, não. Eu ia levantar. Começou o vídeo assim. Eu já ia levantar, velho. Olha, não acredito que você deixou a Maria Chata te pegar, mulher. Vem, ó, menina. Saiu do jogo. Agora só eu vou sair. E a Mir... Mityor. 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 Mityor todinho. Meu Deus. Ai, Maria Chata. De mim, sua chata. Fica aí, já me esperando. Não, deixa ela me capturar. Ela me soltou, a burra. Ei, burra. Tentou me capturar, mas me soltou. Alesada, minha burra. Agora eu levanto, gente. Olha aí, eu levantei. Pronto, gente. Vai eu correr. Tá, já hackearam aqui. Aqui não tem. Ok. Ok, ok. Jesus, salva e liberta. Chocapeta, chocapeta. Menino que teve ele todinho. Fugiu do dedo. Será que tem aqui? Ai, tem aqui no cinema. I don't know why. I run away. As arionas. Meu negócio de hackear não apareceu, desculpa. Tá tudo bem, Maria. It's alright. Oh, it's alright. Get it to Reno, no seco. Eu amo, gente. Tududum, tchau pipoca. Curururucé. Tchau pipoca. Eu já vou. Tchau pipoca. Tchau pipoca, eu amo. Vem lá, tá aqui. Menino, achei que você ainda tava aqui. Eu tinha vindo de ajudar aqui dentro. Tem computador aí na sala colorida? Tem, menina. Vem aqui me ajudar. Estou indo. E lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela. Minha filha está perto. Gente! Parem, como é? Ico, ela está vindo. Gente! Parem de xingar! Minha filha está perto. Menino, ela está vindo, mulher. Olha aí, cara. Eu vou driblar ela. Você acha que eu sou besta, Maria Chata? É porra. Olha aí, eu já viu que não tinha ninguém. Nossa, gente, é muito olezeiro. Nós é muito... Menino, ela está vindo. Ela está vindo de novo. Mulher, desce. Mithyr! 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 Olha, ela viu que a Mithyr saiu e eu continuo hackeando. Terminei. Mulher, ela pegou a Mithyr. Mithyr me todinho. Eu vou abrir na porta enquanto a Mithyr... Uai! Menina, ela quase me pega. Enquanto você vai salvar a Mithyr, eu vou passar na porta. Abri a porta. Ela está aqui e está tentando pegar a Mithyr. Mithyr me todinho. Cadê Mithyr? Vem, Mithyr, mulher. Mulher, eu não acredito. A Mithyr saiu do jogo. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta, boa. Boa, Jair, eu sou seu fã. Ela vai me levar para o cinema. Ela vai me levar para o meio. Fecha a porta, fecha a porta na frente dela. Boa, boa. Ela vai esperar levantar. Esperou fugir. Vai, a porta está aberta, vem. Bora. Ela vai abrir a porta do meio e a gente vem por aqui, porque ela é boa. Fugimos, gente. Olha que beleza. Eu não sei o que. Ae, gente. Vamos para a próxima partida. Gente. Ah, não. Ou seja... Se eu capturar o Jair, meu Deus. Não, gente. Eu vou deixar o Jair por hoje. Porque se eu capturar o Jair e salvarem ele, vai aumentar mais vezes, entendeu? Então, eu tenho que ser esperto. Gente, para de xingar. Minha filha está aberta. Para de gritar. Para de gritar. Eu amo esse vídeo, gente. Não tem como a pessoa se gritar, Aniela. O que é, mulher? Eu não sei, não. Vou ficar louca. Eu quero comer bosta. O Brasil is the best. Mulher, só tem eu e Maria, chatinha. Parece, né? Maria, chatona. Eu vou deixar o Jair no meu rio. Mulher, que companheirismo é esse, Maria? Ah, mulher. Seu morfego nem tem graça o desafio, que daí vai acabar a partida. I don't know why I run away. É possível. É possível. Aê. Aê. Para acelerar o vídeo e não acabar. Se der tempo de eu salvar ela, eu salvo. Hum. Bem chatinha, você. I don't know why I run away. I make you cry when I run away. G.A. Seu. Aê. Não, mulher. Você não vai me pegar. Será, Maria? Maria, chatinha. Mulher, vem daqui. Mulher, eu tinha travado. Não é desse jeito, você sai chatinha, mulher. Tu é muito chato, viu? Vice. Minha mulher, pelo amor de misericórdia. Por que? Ah. Vai se lascar. Ai, gente. Oh, esses negócios aqui travam. Não tô gostando. Oi, Maria. Mulher de Maria não veio aqui, não. Veio. A mulher, acelerou o vídeo, diabo. Tem Maria. Cadê Maria? Maria, Maria. Eu tinha batido em Maria. Maria, Maria. Cadê chatinha? Vem, mulher, mulher. Me salvar. Vem, mulher, mulher. Achei. Ela abatomou. Tava enraqueando. Doida pra fugir e você ia morrer. Olha aí, Gerão. Ela ia fugir. Ela ia fugir e você ia morrer. Não, mulher. Não tem nem o que falar. É isso, gente. Maria chata morreu. E o Gerão também. Bem feito pra ela. Vamos pra próxima partida. Vai começar. Vai começar. Pedro. Sampaio. É o Gerão. É o Gerão. Eu decidi. O vídeo vai continuar em 4x porque o Gerão não vai me pegar. Olha o que eu falo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Doida pra sentar. Sentadona, sentadona, sentadona. Fala que é seu sentimento. Oi, Alice. Vem me ajudar. Não entra não, Alice. Alice, sua loba. A loba, loba, loba. Lua, esteu negiro. Louca, louca, louca. Iboni, mara, ira. Caramba. Maiara e Maraíra Cadê a Alice, gente? Ela tá bem no País das Maravilhas Sumiu daqui Eu, hein? Alice foi buscar, mulher Não, mas tem uma que tá com o nome Alice O display name, deixa eu ver quem é É a Aninha mesmo É Annalise, eu acho Deve ser Annalise o nome dela Pode ser Não sei, só sei que ela foi inventada e saída daqui e morreu Que trouxa que ela é Mulher, eu já capturei todo mundo nesse negócio Menos eu Pois é, eu falei E estava no Annalise Mulher, não vai por muito tempo Minha filha está perto Gente, parem de xingar Minha filha está perto Gente, eu preciso rever esses vídeos É tudo pra minha carreira Tô a milhona geleia O que é isso? Que é isso? Por que a menina continua andando? Aham Como você entende, você entende Você não entende mais Que é essa música? Que é isso? É do Jack Shee Ah, tá Mulher, ela se levantou Ah não Toma a Annalise Peguei Peguei a Annalise Maria Maria Caraca Se tá calada porque ele tá indo salvar a Aninha, mulher Não, que a Aninha tá é morta Olha, Aninha morreu, Aninha Descansa em pra isso, véi Quem disse, mulher? Aninha morreu É, a outra Ana Ah, tá Você terminou? Que chata Mulher... Mulher, não venda ela Mulher, não, o primeiro nome dela não, o nome dela é Maria Mas é o apelido carinhoso Maria chatona Carcasamente só ski 风 You You There 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 Anything There O que é isso? Não menino, não menino, vai acelerar de novo Vai acelerar de novo Mulher, que diabo é isso? Quem tá te tirando? Eu tenho um perk de salvar sozinho Ah não, calma, que isso? Que palhaçada é essa? Boa Melody Calma aqui, esse perk perk é esse? Sai Melody Saiu, ah não, o cara Vem Melody, não Boa Melody, sou mais você Mais você Encontra o Correio da Maria Preca Morre, tadia da Melody Mas você criou o Melody, eu não gosto mais de ver por nada Ele não tem esse perk não, era Melody, né? Sei nem quem é Melody Mulher, tu é um Melody, agora somos nós dois Melody Eu vou te achar, não quero ver se vai ficar aqui Gente, esse vídeo não sei nem que velocidade ele tá Ele já acabou minhas esperanças Boa Melody, eu sou muito seu fã Não Melody Não Melody Não Melody Ei, calma, onde é que você tá? Calma? I'm here Gente, já calma Gente, minha filha está perto Gente, parme de xingar Minha filha está perto Melody sai Melody, sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, 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 sai Sai, 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 aí vem o next Carma Carma Você está aqui, Calma Você está aqui? Calma Calma Você está aqui, Calma Você está aqui, Calma Você está aqui, Calma Deixa eu ver Gente do céu Ah, não, Ana Clara da fruta Já era Já era, gente Pra Ana Clara e agora, gente Mas você já está com a Maria Gente... Esse Maria entrou aqui, ela tá coitada, bichinha Entendeu? Maria deve ser louca, Maria Mariana, porque eu comi seu gatão Porque você comeu, Mariana Porque ele é de comer Ele não é de comer É de passar É de passar Eu passei muito lá no pote grande E se passou no pote Peguei a Maria, chatrinha E agora que eu vou fazer Mariana E agora que eu vou fazer Mariana Ai, vem o next Não vou usar emojis Não, não Não, não Só teve dois chumar, honey Vai, 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 vai 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 Gente, Riff, vai ser vocês que Descubram o que eu tô falando É, tá pra coisar no YouTube É, gente, o YouTube O YouTube vai lutar pra legendar sozinho Ok, se tiver muito rápido É, tem como você diminuir a velocidade Pra ficar menos pior É, tem como você diminuir a velocidade É, é bom, não tem como ficar Tem como ficar menos pior só É, é bom, não tem como ficar Tem como ficar menos pior só Ah Carverrrrrr Ah, carver Hello Hello, hello, hello Hello, it's me Carver, você está indo pro outro, carver? Não Dialógica Ilias Enfim, gente, esse é o vídeo se vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o celular e inscrever aqui, gente Então foi isso, um beijo a todo mundo que gostou até aqui O canal já vai estar aí embaixo, até o próximo vídeo E tchau, gente E um beijo aqui pra Ana Clara Que jogou com a gente E aí